Nós falamos sim, trouxemos a participação do Fernando Garcia direto de Marília, dizendo sobre as vagas para estágio, pelo menos R$ 800 é o que vai receber de bolsa, é o salário do estagiário, chamado de bolsa, faz-me rir, da molecada R$ 800, conta Rodrigo, mas para quem está parado, para começar a aprender uma profissão, é um passo a se dar. E um outro passo, mesmo parado, você tem como ter organização das suas finanças? A Monique, ela é educadora financeira, aceitou o nosso convite para participar, tudo bem Monique? R$ 800 por mês, boa tarde querida. Boa tarde Rodrigo. Dá para guardar quanto? Quem sabe todo mês, para se de repente terminar o contrato e não ficar tanto tempo a ver navios. O ideal é que se guarde pelo menos uns 30%, mas a gente sabe que hoje é muito difícil estar guardando esse valor, então talvez uma dica aí também é fazer alguns bicos, alguma renda extra para poder estar atingindo aí, conseguir guardar 30%, conseguir guardar um valor. Quem está na pior, a gente sabe que não tem às vezes nem para o próprio sustento que dirá para guardar, mas firmando a situação, 30% é muito? Não. Quem ganha milão tem que tirar R$ 300 e deixar ali meio que de resguardo, é isso. Exatamente, mas assim, quem ganha um salário mínimo, R$ 1.000, às vezes já tem as contas fixas. Não tem por onde guardar. Guardar esse valor, então... Mas tem gente que consegue. Tem gente que consegue, a dica é, faça alguma renda extra para complementar e assim dar uma desafogada e conseguir guardar um pouco. O ideal, a gente fala que na média é 30%, mas que comece a guardar, comece a criar o hábito, comece a se planejar para conseguir guardar um pouco. Você é educadora financeira, ao falar isso para as pessoas, qual é a forma que elas rebatem? Você está ficando louca, Monique? Você acha que dá para eu guardar tudo isso? Mas se fizer a conta na ponta do lápis, é isso que você convida as pessoas geralmente a fazer? É, sim, as pessoas geralmente assustam mesmo, falam que é muito difícil conseguir guardar. Acho que o mais difícil é conseguir se planejar, se organizar para guardar algo. Ter ciência dos gastos. Exatamente, você precisa ter um planejamento aí, um controle dos seus gastos, do dia a dia, o que você gasta diariamente, mensalmente, para ver qual é o valor que você tem de gastos dentro do mês para você conseguir guardar. Se não conseguir guardar os 30%, o importante é que comece a poupar, que comece a guardar algo. Pensando que amanhã ou depois pode acabar vindo ficar desempregado ou perdendo esse estágio. Pois tem até aplicativo já, né? Que ajuda as pessoas a quem sabe guardar um pouquinho. Ah, mas guardar onde? Guardar em poupança? Aí, independentemente da tua escolha de investimento, quem sabe, você pode começar com 50, com 100, com 200. Exatamente, exatamente. Porque não quer dizer, de repente, alto salário com responsabilidade financeira. Tem gente que ganha aí 20 mil reais e vive apertada, né, Bonita? Exatamente, porque não tem esse controle. Acho que quanto mais ganha, mais quer gastar, vai mudando o padrão de vida. E principalmente aí quem está desempregado, o importante ressaltar é que eles não podem manter o mesmo padrão de vida. Eles têm que dar aí uma maneirada, uma poupada, economizar em algumas coisas, procurar meios de estar renegociando, pagando mais em conta, né? Estar se organizando financeiramente mesmo. Porque, geralmente, quem está recebendo seguro-desemprego, principalmente, é por um período aí de três... Que passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, você tem que se organizar e pensar que se nesse meio tempo você não conseguir se relocar no mercado de trabalho, você tem que ter guardado um pouquinho para você conseguir sobreviver aí por mais um tempo. Porque os cinco meses do seguro dá para aguentar e depois, seis, sete, oito, além dele, vai ficar pedindo para o cunhado, para a mãe, para o pai, né, rapaz? E com um, dois, três só trabalhando. Hoje, todo mundo, muitas casas, está trabalhando. Um que fica desempregado, às vezes, já meio que desmorona toda a estrutura familiar, né? Muitíssimo obrigado, viu, Monique, pela sua participação. Obrigada. Nos trazendo aquilo que a gente sempre fala aqui, né, em relação à organização financeira. No muito ou no pouco, dá para ter. Obrigado, viu, querida. Seguindo com o Mais Emprego.